O que vocês vão ver agora é uma parte da minha live, pra quem não sabe nós fazemos lives todos os dias, link na descrição aqui E parte da minha live aconteceu uma situação bem terrível, bem tenebrosa, onde eu estava procurando animações de Five Nights at Freddy's até que aconteceu isso daqui Animação é isso aqui, ó, vocês querem uma animação, ó, animation, vocês querem uma animação mesmo? Ó, que isso? Que porra é essa? Não, peraí, que que é isso que o YouTube me recomendou? Olha isso, ó, peraí que eu vou censurar Tipo, que isso? Que merda é? Que isso? Eu tô digitando o FNAF, que merda é essa? Oi? YouTube? Alô, que que é isso? Que porra é essa? Vocês querem ver? Olha isso aqui, olha aqui, olha aqui, eu digitei só o FNAF Animation, que merda é essa? Tô digitei o FNAF Animation, meu Deus do céu, aí eu só desci um pouco pro verbo, que porra, que que tá acontecendo? O que? Tipo, eu vejo o FNAF, aí eu vejo o Senhor Incrível, ou seja, os memes, aí o algoritmo deu uma bugada, que merda é essa, irmão? Jesus Cristo, deixa eu denunciar isso aqui, conteúdo sexual, que porra é essa, irmão? Que merda é essa, doidão? Do nada, do nada, do nada, eu fui mostrar o negócio, que isso, Jesus Cristo? Meu Deus! Meu Deus! Do nada, mas, mas que merda é essa, velho? Deixa eu denunciar essa bosta! Que merda é essa? Pior que apareceu 70 mil! Nossa, não para de ap... Que merda tá acontecendo com o algoritmo? Nossa, o que aconteceu? Eu só digitei FNAF Animation! Eu só digitei FNAF Animation, velho! Por que que isso tá no meu YouTube? Ó, por exemplo, ó, aqui tá o meu YouTube normal, ó, meu YouTube normal, não tem essas coisas, ó, não tem nada aqui É só algo que eu já assisto normalmente, ó, umas coisas meio bizarras, ó, meme, que não sei o que E o senhor incrível! Ah, eu digitei! Ó, só fiz isso aqui, ó, FNAF Animation Só isso que eu fiz, velho! Agora deu uma limpada! Que diabo! Mas que diabo! Satanás! Hulk BR2! Meu Deus do céu! Ah, não, velho, peraí que eu... Não, peraí, ó, palhaçada que tá acontecendo com esse site, cara! Olha que bosta! Eu sei, eu... Foi totalmente despretensioso! Tipo, eu só digitei FNAF Animation, aí você vai descendo... Ó, aqui tá ok, aqui meu vídeo, aí começam a aparecer as merda! Olha aí que merda que tá acontecendo! Meu Deus do céu, velho, que porra é... Que cacete! Que, que, que... Que? Que? Não, eu pus modo anônimo! Eu pus modo anônimo, pô! Foi, não é possível que o negócio me contaminou! Que inferno! Que... Meu Deus do céu, que desgraça! Nossa, mãe, que praga, velho! Como? Eu, eu, foi... Nossa, mano! Caramba, foi totalmente sem querer, molecada! Me desculpa mesmo! Tipo, eu não sabia! Eu não, eu não vi! Eu não vi! Eu, foi... Foi extremamente sem querer, velho! Foi extremamente sem querer, velho! Eu só, ó, eu vou mostrar de novo, ó! Como sempre, tô no YouTube, minha conta, FNAF Animation! Só isso que eu fiz, velho! Só isso que eu fiz! Era aparecer coisa tipo assim, ó! Mostrando, ó! Animação de FNAF, pá, 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 ó! Como é bem feito, não sei o que, ó! Tá fazendo os frames e tal, não sei o que! É tipo isso, tá ligado? Só que aí eu vou descendo um pouco, e aí o meu medo... Ah lá, já tá aqui! Já tá aqui! Já tá aqui, mãe! Que demônio! Já tá aqui de novo! Para com isso! Mas que desgraça que tá acontecendo com essa bosta desse site do inferno! Enfim, pessoas, resumindo basicamente a ópera, temos um novo buraco dentro da plataforma, um buraco extremamente escroto, onde, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam do algoritmo, da busca, né? Infelizmente, do interesse, porque Five Nights at Freddy's tá em alta, a galera tá interessada, tá procurando bastante coisa. E aí o cara juntou, basicamente, duas pesquisas na mesma parada, que é o Senhor Incrível e a animação de Five Nights at Freddy's. Primeiro que a animação que o cara tá usando é roubada, e também os conteúdos, os desenhos daqueles artistas também são roubados. Ou seja, o cara não dá crédito nem pro um, nem pro outro, tá fazendo um compilado maldito, onde botando coisas sugestivas. Eu não sou idiota, eu sei que tem pessoas que são menores de 18 anos que acompanham meu canal. Meu canal é constituído de pessoas com mais de 13 anos, mas eu sei também que tem aquela molecada que tem seus 12, 10, 8 anos, né? A criançada que, às vezes, assiste aqui também por conta das coisas. Já falei que você deveria perguntar pros seus pais, pra você ver, porque tem coisas pesadas que nós tratamos aqui. E você deveria ver com responsabilidade. Mas agora parece que o cara tá se aproveitando disso, fazendo uma vibe meio Hulk BR, fazendo, né? Colocando coisas indecentes e absurdas, onde a gente sabe que, tipo, animação de FNAF, ou qualquer coisa envolvendo animação, vão ter crianças assistindo. Do nada vai ter uma criança lá, vai clicar, vai ver, vai, do nada, descobrir. E o problema é, até agora, na data desse vídeo, ainda existe este buraco no algoritmo. Por mais que, tipo, beleza, o canal tá tomando restrição, beleza, o canal tá, sei lá, não tá sendo recomendado, ou não sei, ainda aparece. Eu já fiz o teste em aba anônima, fiz o teste sem minha conta logada, fiz, sabe, com VPN, fiz tudo, e ainda aparece normalmente. O problema é, quando você clica no primeiro, abre um leque enorme dessas paradas e não para de recomendar esta bosta, né? Onde, infelizmente, a galera, né, brincando de farmar inscrito e público dentro do YouTube. Minha opinião sobre coisas mais de 18 é uma só. Se você tem mais de 18 anos, você vai no site mais de 18 anos e vê lá e não enche o saco. Simples assim. Eu nunca me importei com esse negócio. Eu sei que a galera fala, ai, Cor, mas é horrível, é um nojo, não sei o quê. Porque, cara, honestamente, se você tem mais de 18 anos e curte ver essas paradas, vai ver, mas aqui o YouTube, querendo ou não, é uma plataforma livre, pelo menos assim, para maiores de 13 anos. E essas coisas não deveriam estar aqui, não deveriam estar nem presentes. E a gente sabe que tem crianças que assistem o site, que assistem a plataforma. A gente deveria ter um pingo de responsabilidade na hora de postar uma coisa ou de ter alguma coisa no ar, né? Seja um vídeo, seja alguma coisa mais sugestiva, a gente deveria ter um pingo de responsabilidade com todo mundo que assiste. Eu tenho esse ponto de vista, não estou obrigando ninguém, eu também não sou a voz da verdade, só estou falando o que eu penso. E o que eu penso é, se você gosta dessas paradas, vai no site mais de 18, o YouTube não é isso. Por mais a gente saiba que o YouTube tem várias brechas, né? Que a galera gosta de ficar quebrando e, infelizmente, essas coisas mais taradinhas, a galera vai olhar. A galera vai olhar, a galera vai ficar metendo louco. E eu sei que vai vir uns imbecis, um ou outro, que vai falar assim, Ah, mas tem artista que trabalha para o teu canal que faz isso. Você é casado, namora uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Como eu falei, todas as pessoas com quem eu trabalho, ou tenho relacionamento, ou converso, ou faço uma coisa, elas colocam filtros, elas colocam insights especificamente para aquela idade, não está disponível para todo mundo ver, não é fácil de achar, e para você achar, você tem que pagar ainda para ver. Ou seja, você tem que comprovar que você tem mais 18 anos e dar dinheiro para essas coisas existirem. Eu sei que esses artistas, se dependessem deles, eles não fariam esse tipo de coisa, eles não estariam fazendo arte. Eles sabem e fazem esse tipo de arte porque sabem que tem um monte de gente que compra, que tem gente que é tarada e compra e gosta de ver essas coisas deturpadas. Vou fazer o quê? Infelizmente existe e infelizmente está acontecendo e agora o cara está usando aí do algoritmo para meter o louco e para justamente fisgar essa galera, roubando a arte dos outros, fazendo essa meteção de louco. É basicamente, eu só procurei FNAF Animation ou FNAF Animação, já acha todas essas merdas. Então, só avisando e falando que eu estou denunciando, peço para o YouTube tomar um pouco mais de cuidado porque na hora de verificar essas coisas e na hora de colocar no site, quem se ferra é a galera séria, a galera que cria nesse site e está há tantos anos, que às vezes não faz nada demais e acaba tomando desmonetização, toma restrição. Eu tomei do nada uma restrição porque do nada apareceu um negócio que estava dando um indício de outra coisa e eu estava falando, não gente, não faz isso, mas eu tomei restrição mesmo assim. E vários outros criadores de conteúdo acabam apanhando por simplesmente nada e aí o cara acha uma brecha no algoritmo e o YouTube vai lá recomendando enquanto o resto está só apanhando. Ah, cara, para de chorar que não sei o quê, é só um vídeo, não sei o quê. Não interessa, não interessa. Eu falo porque se a regra é aplicada para mim, então por que o cara não pode ser e por que às vezes fica essa passação de pano com outros criadores e com outras pessoas que fazem coisas horríveis mas aí a gente que anda na linha, faz as coisas certinhas, tem que sempre tomar na cabeça. Eu fico... é isso que eu falo, que eu faço esses vídeos. A gente já se mata para fazer os bagulhos, tenta fazer o negócio o mais direito possível sem fazer nada aparecer, qualquer coisa e do nada a gente toma punição e esses caras podem nadar aí à vontade sem nada estar acontecendo. É isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Tomem cuidado com o que vocês estão pesquisando, principalmente no YouTube que, né, está ficando cada vez mais tenebroso. Obrigado por terem assistido. Se inscreve, ativa o sino. Para vocês não perder mais nada que está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Para vocês não se arrepender. Obrigado por terem assistido.